Presidente, o deputado presidenciável dessa casa, o senhor Bolsonaro, deu uma entrevista para a revista Época, onde ele cita os cotados para o Ministério da Educação, fala-se no nome do deputado Onyx Lorenzoni e abre aspas, o deputado Bolsonaro diz, tem de ser alguém que chegue com o lança-chama e toque fogo no Paulo Freire. Lamentável. Santa ignorância. Depois, ele diz que é uma linguagem figurada, mas continua, esse método deu errado, tem de acabar com isso. Desconhece o parlamentar que Paulo Freire é reconhecido nacional e internacionalmente, pela sua obra e pela sua vida. Lamentável. Orientação de bancada PSB? Sim. Eu concluo, presidente. Lamentável a posição do parlamentar que quer ser candidato a presidente da República. É um despreparado.